E aí, galera do YouTube! Tranquilo? Teacher Dalmy com vocês para mais uma aula! E hoje, logicamente, uma aula interessante também. Vamos falar sobre substantivos, ok? Substantivos. Substantivos incontáveis versus substantivos contáveis, tá? Para que assim fique claro o uso de how much e how many, ok? Bom, substantivos, vocês sabem que em português é a mesma coisa que em inglês, tá? Então, são palavras que descrevem objetos, pessoas, ações, tá? Então, isso são substantivos, ok? Então, vamos começar hoje falando sobre os incontáveis e os contáveis e quais são as diferenças para usá-los com how much e how many, ok? Vamos lá, então? Ok, vamos começar aqui com os incontáveis, tá? Então, vamos lá. Agora vamos... Bom, peraí. Eu não sei se vocês sabem todo o significado, né? Vamos lá. Water, água. Juice, suco. Milk, leite. Coffee, café. Sugar, açúcar. Meat, carne. Homework, trabalho. Trabalho da escola, tá? Money, dinheiro. Vamos agora para os contáveis. Number one, school. Number two, dog. Number three, cat. Number four, house. Number five, book. Number six, mug. Number seven, egg. Number eight, horse. Okay, school. School, escola. Dog, cachorro. Cat, gato. House, casa. Book, livro. Mug, caneca. Number seven, egg. Ovo. Number eight, horse. Cavalo. Ok, então vamos lá agora entender o que que é incontável, o que é contável, tá? Muito bem. Water. Você não conta water, tá? Não tem como contar água, tá? Água é incontável. Você não conta. Eu quero uma água. Eu vou tomar uma água. Duas águas. Não conta, tá? Mesma coisa com juice. Você não conta juice. Você pode contar aqui copo d'água. Um copo d'água, dois copos. Aí você conta, mas é copo, não é água. Mesma coisa com juice, com suco. Juice, você não conta, tá? Milk. Mesma coisa. Você não conta milk. Você pode contar um copo de leite, mas não um leite, dois leites. Não conta, tá? Coffee, mesma coisa, tá? Você conta xícara, mugs de coffee, mas não o café em si. Sugar, mesma coisa. Você quer um pouco de açúcar. Você não quer uma açúcar, duas açúcares, tá? Meat, carne, mesma coisa. Eu vou comer carne. Não uma carne, duas carnes. Vai comer carne. Homework. Trabalho de casa. Homework, você... A palavra homework é trabalho de casa. São vários trabalhos. Agora, dentro desses trabalhos, aí você pode contar. Eu tenho um trabalho de matemática. Eu tenho um trabalho de social studies. Eu tenho um trabalho de chemistry. Eu tenho um trabalho de physics. Eu tenho um trabalho de biology. Eu tenho um trabalho de social studies. Então, é um trabalho específico, certo? Mas o homework, em geral, a palavra homework, que é trabalho de casa, né? Beber de casa. Não conta. Money, você não conta. Você não diz que você tem um dinheiro no bolso, dois dinheiros no bolso. Não. Você pode ter um dólar, dois dólares, aí você conta. Mas a palavra dinheiro em si, você não conta, tá? Agora, vamos comparar aqui. Vamos ver a diferença para os contáveis. Obviamente, não conta e aqui conta, tá? Então, você tem school. Escola. Escolas. Você conta. São duas. Tanto que tem plural, né? Coloca o S e o plural. Então, uma escola, duas escolas. Cachorro. Você tem um plural também. Dogs. Um cachorro, dois cachorros. Cat. Cats. Plural também. House. Casa. Também tem um plural. Houses. Casas. Book. Também tem um plural. Books. Livros. Né? Mug. Mugs. Também tem um plural. A caneca. Uma caneca, duas canecas, né? Egg. Um ovo. Eggs. Dois ovos. Hors. Um cavalo. Horses. Dois cavalos. Então, já começa por aí. Você pode contar. E quando você pode contar, você tem plural, tá? Aqui não tem. Incontável não tem. Não existe singular plural. É só isso aí. É só o noun. É só o substantivo e pronto. Aqui não. Aqui você conta, então ele tem plural. Inclusive, essa matéria de plural, eu devo dar, provavelmente, na próxima aula. Vou ensinar como é que faz para você passar um substantivo do singular para o plural, tá? Nesse caso aqui, todos aqui são plurais regulares, tá? Que você acrescenta um S e ele passou para ser plural, tá? Muito bem. Então, esses substantivos contáveis, você vai usar de uma forma, uma pergunta, e o incontável de outra forma na pergunta, tá? Deixando mais claro, você vai usar o quê? How much, você só vai usar para incontável. Para perguntar no incontável. How many, você vai usar só para esses que são contáveis, tá? Claro que isso aqui é só um pequeno exemplo de alguns substantivos que têm centenas de substantivos, né? Não tem como passar tudo isso aqui. Então, vocês terão que pesquisar quais são os substantivos. São muitos, né? Centenas deles. Então, mas esses contáveis, você usa com how many. E esses incontáveis, você usa com how much. Ok? Agora, eu vou dar exemplos de como usar how much e how many com os substantivos incontável e contável. Ok? Vamos lá? Ok, galera, então agora vamos a exemplos, tá? Então, eu coloquei aqui cinco frases. Eu vou começar com incontáveis, how much, tá? Então, como é que você usa how much? Você usa how much para substantivos incontáveis, tá? Vamos lá aos exemplos. Number one. How much water do we need to drink every day? How much water do we need to drink every day? Então, quanto de água nós precisamos tomar todo dia, tá? Quanto de água, quanta água, que tanto de água, tá? A tradução pode ser de várias formas, desde que você não mude a ideia da pergunta, tá? Então, quanta água você precisa tomar todo dia, ok? Number two. How much coffee do you drink? How much coffee do you drink? Ou seja, quanto de café você toma? Você toma muito café? Toma um pouco de café? Tá? Quanto de café você toma? Tá? Então, how much for usado para coffee, for usado para water, porque eles são incontáveis, tá? Você não pode usar how many aqui, tá? Porque você não conta, né? Number three. How much meat do you need for your meatballs? How much meat do you need for your meatballs? Ok. Quanta carne, quanto de carne você vai precisar, você precisa, para suas almôndegas? Meatballs é almôndegas. É um prato bem popular aqui. Eles fazem muito meatballs. Então, é bem popular aqui nos Estados Unidos. Então, quando você vai à sua esposa, à sua namorada, sei lá, à sua irmã, vai fazer, ou seu irmão, vai fazer o meatball, vai fazer o hambúrguer, né? Bolinha de carne. Aqui, ó. Meatball, na verdade, almôndegas, em português você fala almôndegas, né? Em inglês você fala bola de carne. Que, na verdade, são bolinhas, né? São bolinhas de carne. Então, nós mudamos o nome, né? Colocamos o nome de almôndegas, em português. E eles aqui não. São bem diretos, né? É uma bola de carne, né? Então, meatballs, tá? Aí, sua esposa, seu marido, alguém vai fazer o almoço e aí ele diz o seguinte, ou ele ou ela diz o seguinte, eu vou fazer meatballs. Então, eu quero que você vá ao mercado comprar um pouco de carne para eu fazer o meatballs. Aí, você pergunta, how much meat do you need? Então, quanto de carne você precisa? One pound, two pounds, three pounds, tá? Aqui, o peso é por pound. No Brasil, é quilos, né? Então, é diferente. Mas, depois, eu falo sobre isso, ok? Então, é essa a pergunta. How much meat do you need for your meatballs? Ok? Number four. How much homework do you have today? How much homework do you have today? Então, seu filho, igual o meu, né? Que está estudando aqui, né? No computador, online. Devido à pandemia, as escolas ainda não abriram. Está previsto abrir agora, o mês que vem. Mas, só um ou dois dias. Vão continuar em casa. Então, ele termina a aula dele. Aí, eu pergunto isso aqui, ó. How much homework do you have today? How much homework do you have today? Tá? Você tem quantos trabalhos? Tem muito trabalho hoje? Tem vários? Tem poucos? Tá? Então, how much homework do you have today? Ok? E a number five. How much money do you have on you? How much money do you have on you? Ou seja, quanto de dinheiro você tem com você? Você saiu com a pessoa, aí você vai pagar um, sei lá, um lanche ou qualquer coisa que que você resolveram comprar na rua, e aí você viu que o seu dinheiro está pouco e tal. Aí você pergunta para ela quanto dinheiro ela tem. Mas não é ter no sentido geral, porque você pode ter muito dinheiro no banco, né? Mas aqui eu quero saber quanto dinheiro você tem com você na sua carteira, porque eu preciso de dinheiro agora. Vou pagar uma coisa agora, comprar uma coisa agora, aí eu preciso de dinheiro agora, né? Sei lá, um pouquinho, 10, 20, 30, 40, 50 dólares, né? E aí você pergunta, quanto você tem com você? Então, a pergunta é essa. How much money do you have on you? Na sua carteira, no seu bolso, ok? Então, como foi money, dinheiro, você usou how much, tá? Por quê? Porque money também é incontável. Então, money incontável, homework incontável, meeting incontável, coffee incontável, water incontável. Então, todos eles nós usamos how much por esse motivo. Ok? Agora vamos para how many, tá? Ok, galera. Então, vamos agora para o uso de how many, que eu só uso how many aqui, ó, com contáveis, tá? Algo que você pode contar, um substantivo que você possa contar, tá? Então, vamos lá. Number one. How many dogs do you have? How many dogs do you have? Quantos cachorros você tem? Quantos cachorros você tem? Tá? Então, cachorros você pode contar, né? Number two. How many mugs did you buy? How many mugs did you buy? Quantas canecas você comprou? Quantas canecas você comprou? How many books did you read? How many books did you read? Quantos livros você leu? Number four. How many eggs should I eat every day? How many eggs should I eat every day? Quantos ovos eu devo comer por dia? And number five. How many horses does Josie have? How many horses does Josie have? Então, aqui, ó. Horses, eggs, books, mugs, dogs. Todos eles têm um Szinho, tá vendo? Esse Szinho é de plural. Então, todos estão no plural. Ou seja, pode contar, né? Cachorros, todos eles aqui podem contar, tá bom? Então, você usa how many porque pode contar. Beleza? Agora, pra concluir, eu vou só explicar rapidamente mais um uso de how much. Ok? Vamos lá? Então, galera, vamos lá? Pra concluir agora o outro uso de how much, tá? How much, ele também significa quanto custa. Tá? Quando você quiser perguntar o preço de alguma coisa, você usa how much, tá? Então, vamos lá. Number one. How much is your ring? How much is your ring? Então, quanto custa o seu anel? Tá? Quanto custa o seu anel? How much is that car? Quanto custa aquele carro? Number three. How much does the shirt cost? Você chegou numa loja e o vendedor tá com você, aí você aponta pra blusa, né? E pergunta, quanto custa essa blusa aqui? How much does this shirt cost? Tá? How much does this shirt cost? Number four. How much do those two houses cost? How much do those two houses cost? Aqui eu usei o do, só pra mudar um pouquinho pra vocês verem que eu posso usar tanto o das como o do. Depende da frase. Se a frase for no singular, eu quero perguntar sobre uma camisa, eu vou usar o verbo auxiliar no singular. Se aqui eu tô perguntando sobre duas casas, plural, eu vou usar o verbo auxiliar do, porque é pra plural, tá? Então ficou, how much do those two houses cost? Ou seja, quanto custa aquelas duas casas? Duas casas, tá? Eu vi duas casas ali. Ah, tem uma casa ali e uma casa ali. Quanto será que custa aquelas duas casas? Tá? Então você perguntou no plural. E a última aqui, how much does this house cost? How much does this house cost? Então você foi olhar uma casa pra comprar, viu a casa e perguntou pro vendedor, né? How much does this house cost? How much does this house cost? Ou seja, quanto custa essa casa, tá? Quanto custa essa casa? Porque aqui, singular, né? Uma casa só. Ok? Então, é isso, gente. A aula de hoje é essa. How much how many? Tá tranquilo? Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, é aquele mesmo esquema, tá? Volta à aula, assiste de novo, assiste de novo até entender. Porque tem pessoas que se apressam em assistir todas as aulas. Eu tenho muitas aulas já. Deve ter aí quase 60 aulas, tá? Então você fala assim, ah, não, mas eu tô perdendo a aula, vou assistir todas correndo. Não adianta. Não adianta assistir coisa correndo, assistir aula correndo. Você tem que assistir uma aula e entender o assunto. Pega o caderno, anota, faz anotações, tá? Copia tudo direitinho, vê se entendeu, tira as dúvidas comigo, entendeu? Aí sim, você entendeu a matéria? Passa pra outra aula, tá? Mas não adianta você assistir várias aulas sem entender nenhuma, tá? Então assista a primeira, entendeu? Vai pra segunda, entendeu? Dá pra usar, vai pra terceira e assim por diante, tá bom? Qualquer coisa, deixa um comentário aí embaixo que eu respondo, tá bom? Galera, então valeu, muito obrigado, thank you very much. Se gostaram da aula, então, não esqueçam de se inscrever no canal, dar o seu like, acionar o sininho e compartilhar com os amigos, ok? Valeu, galera, I'll see you tomorrow. Bye! E aí E aí E aí E aí